O sol com seu monte fugou Sobre essa terra para esse Cidade dos apóstolos, pra Oriximina! Ponto de pobreza e valor Vingado Oriximina é assim As matas, os céus, as um rio Sobre o passado rio Em tempo José de Colina Um repórter a ti Liberdade, liberdade Em dezembro surgiste pra nós És uma luz de bondade Pronto mais velhos para nós Liberdade, liberdade Em dezembro surgiste pra nós És uma luz de bondade Com um dos mais belos para nós Cadeza, aplausos! Ai, 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 ai